Boas, boas, boas. Vem, vem, suga alguém. Se ele não quitar agora, esse cara é o maior giga Shad do universo, velho. A vila que o Romero gosta de ficar, velho. Vou pra farmar. Tem um baú aqui, velho. Eu devo escutar razoavelmente. Ali, ó. Sim, Paulo. A gente nasceu na área. O que eu tô vendo? Desculpe, tá. Cara, então vem aqui logo. Eu nunca vi um caso com tanta munição amarela que nem aqui no Youtube. Entendi. Vou deixar não ficar aqui pra você já. Aham. Holy! O fire tá bom demais, velho. Olha, a casa... Um pau de fogo. Eu não vou pegar um pau de fogo pra não ficar pegando munição que eu vou usar pistola. Você gosta de pegar um pau de fogo? Um pau de fogo. Um pau de fogo. Tem outro azul aqui. Vai, vai, vai. Vai ser lendário agora. Ah, não. Uma faquinha. Ah, tá, sério. Ficou a espada. Tem um réferes ali? Ah, não, não. É um réferes não. Aqui em cima tem alguma coisa? Nossa, é um milagre. Tem um réferes aqui. Ahn... E um... Passo. Temos aqui? Não precisa. Tá com o mapa, tá aqui? Tá aqui. Deixa eu olhar essa casa em cima antes. Eu não lembro. Tá aqui, ó. Tá aí. Não. Você agora mantém a primeira parte da minha mapa. Um pequeno, mas forte passo em frente. Meu Deus do céu. Não, é mesmo isso aqui. É que eu vou marcar. Olha isso aqui. Um pau de fogo lendário meio fudendo. Tô falando muito forte, mano. Que bom tempo, tá? Ah, velho. Nem fodendo. Caralho, velho. O famoso pau de fogo lendário, velho. Agora que eu vi que a gente não tem N na composição desse jogo. Tem um pau de fogo lendário, mano. Posso ser um monitor? Pô, nem sei o nome dele, velho. Só sei que é da Asus e Waka Waka. Não sei. Tem que te falar bem, né? Ah, eu botei escudo antes de Vigoro, sou um merda. Tava com tanto terrosa que eu nem li. Tava com tanto terrosa que eu nem li. Tava com muito hospedagem ainda. Vou refriar ele pra trás e a gente vai pegar. Tô com dois na mão já. e outra, velho. Tô começando a ficar tão cracudo nessa poゃ que eu já decorei os lugares tudo, velho. Sem ver a poó do mapa. Cara, eu tô com o refrigério Filha da puta Acho que ele tá aqui em cima, hein Caiu uma cerca ali que Não foi de uma forma natural Tô com nove balas aqui, especial, se quiser É de boa por enquanto, você tá falando, é que você tá, você tá vindo com uma besta? Hum? Não Você carrega as duas survivors aqui Sim, eu carrego as balas com o Hellz, eu pego lá em dois, eu fico coletando Mas, ainda há muito a ser feito Que alivation! Que alivation! É brincadeira, cara Na minha frente, ó Mano, essa daí é a melhor que tem, velho É? Que absurdo Nossa, eu vi o damage dela no chão, mano, tá maluco Eu vou atirar o meu mesmo Pau de fogo Pau, vamo ver se tem aqui, daqui no basic tem muito paul, velho Pelo que não é, a gente vai segurar com uma mão só, pô bonito Ele segura com uma mão só? Ah não, segura Tem um baú no basic, deixa eu ver Holy, lendário! Não é nem meme, baú no basic lendário O mapa, o mapa lendário Eu aceito Pegou Bem que ela tá de Ashe 3, né? Pau, você tá em refri pra caralho aqui Melhor pra ela, melhor pra ela É? Cadê essa, mano? Eu tô tirando medo Falei porque a lendária pra você é broke Tá marcado Não rolou Tem refri pra caralho O refri foi o amuleto Você quer usar uns amuletos aí, velho? Tá, vai, eu fico Pô, o marretão, hein? Aí, gostei Olha, uma pá Essa pá é muito forte Assim, o cara não vai mais clicar depois agora com essa pá aí Meu Deus, velho, esse loot, cara Tava maluco Só botou a espada pra mim, mano E acabou, velho Pai, você chamou agora, hein? Vai vir aqui na jaula, confia Que Helion lurks na escuridão? Pera essa baixada, mas tá meio atrasado O cara, o cara pulou nada, velho É só passar andando, o cara pulou Aqui, ó, tem um baú aqui Vai vir agora a tua espada aqui, ó Falei? Tá cheio de trap aqui, velho, eu não... Há muito tempo, não Pau do fogo Pau do fogo Pô, já tô andando, tá? Quanto tempo fica essa trap aí desabilitada? É uns 40 segundos Ela já ativa em quem tiver na volta Atirei a da árvore Pau, vocês passaram por um baú azul aqui Impossível Pau do fogo Cara, tô full já, agora É só serido Só dou um bacamart, meu Cazofu Pau do fogo Pau, capeta, que susto Tem flautas Tem um elite putaço aqui atrás Aí Deu quase 2k, velho Sobre o flautas Sobre o efeito do flautas, mano Ele deu quase 2k, imagina assim Ele nasceu aqui do lado Ele vai me possuir, tá? Moleque, eu tô indo muito pra uma fogueira muito longe Não, mentira, eu não tô Eu tô legal de fear Dá pra estartar o ponto aqui Onde é, aqui, mano? Tá aqui com a gente Fudeu Peraí que eu vou pegar outro e fugir por aí Peraí aqui, eu vou pegar outro e fugir por aí E flautas, tchau flautas. Tão um elite comendo aqui. Samantha, prioriza o heavy attack e o... O elite dele foi fubado. Cadê? Cadê o homem? Eu não consigo ver ele, mano. Pra frente, caralho. Foi hit kill! Alguém clipa, alguém clipa. Clipa imediatamente. Foi hit kill nele. Hit kill. Foi um hit. Um único hit. Meu Deus. Ajuda, ajuda. Subiu 6 tick de 3,8,6. Ele não pode conseguir nunca. Sim, eu sei. Se ele conseguir você, acabou o jogo. É, exatamente. O pau de fogo. O pau de fogo, Leandrão. O pau de fogo, Leandrão. Ó o flautas, vai lá. Vai lá na frente, ó. Já dá pra ver daquele. Tirei. Nossa. Tava ficando aqui. Nossa, nem o elite, cara. Ah, coi da puta. Cruda aí. Toma. Você procurou as páginas do Necronomicon. O necronomicon. O necronomicon. O pau, eu quero. Ô Homer, tu tá bem de amuleto aí? Eu dropei dois aqui no chão. Valeu, Stebby. Não, onde que é? Sou muito grid nesse negócio aqui. Tá bem de munição? Eu tô com 29. É, Homer, tu é muito grid. Você tá com muito grid aqui? Mano, tem muito grid, velho. Mano, a gente tá detonando o bicho. O que vai querer pegar aí a mais, velho? Tem uma bazuca do Nemesis, velho. Tem uma espada aqui. Vou pegar uma espada. Cadê? Nice, boa, boa. Vamos pegar gente. читo, tem muito modaografado aí. Tem muita baninha ali pra brincar. Eu vou tirar sobre essa borda. Mama, mama, mama. Tá aqui comigo A fogueira ou o que? Pegou um carro? Sim Pegou um carro ali Opa, o branco É aqui que vem, então? Já tem até o título da thumb, fi O lendário pau de fogo Aí Eu juro por Deus Se tu passar na porra do túnel Pra querer pegar os loot do túnel ainda Eu juro que eu vou deixar Esse killer me possuir E acabar com o jogo Eu só vou dar uma olhada aqui Que eu sou curioso É que pariu, mano A furtida tá ganha basicamente, velho A gente sabe por isso que a gente for Terrivelmente ruim, velho Era uma bazooka Ah, roxo Vai, rober, vai, vai, velho Vai, pega aí, Arthur Já pegou Ó, ó, ó Viu? Machadão Machadão Pega aí, ó Vale a pena agora o Arthur pegar Nada, ele Ele botou um Caraca, o bicho voando É, aí, ó Bora, eu vou pegar outro carro aqui Cuidando cá Troquei o Arthur Arthur falou, não Vou dar a volta, peraí É só sub participar do sword E aí, ó Olha aqui mesmo Você sub Aí pode participar Tô subiu É louco, eu tô sem bala Tins, tins Tô tempo, pô Pô, tô subindo Tins, tins 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 Vai logo lá que você gastou habilidade Vai na frente Tá, agora que eu vi minha vida Tins 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 Tira! Tirei! Atragou-se? Aí, aí, homem, pega o teu baú ali. Posto. Tira! Boas, boas, boas. Vem, vem. Suga alguém. Se ele não quitar agora, esse cara é o maior giga-shed do universo, velho. Mano, peraí, é tipo feio, mano? O dano... Acho que não. Ele só dá buff ao rei, né? Não, mas, mano, você deu 600 naquela hora. Foi sete... Pô, não sei o que ia dizer, velho. Caralho. Eu tava com o buff em cima, mano. Mano, eu acho que buff assim, velho. É que eu tava muito perto agora também, pode ter sido a última bala e antes não foi. Possuiu? E eu tô sem bala? Eu sempre deixo... Tá classe em atirador? Sim. E essa aqui é a arma mais forte do jogo. É o Pau de Ferro Lendário. Como é que é o nome? Pau de Ferro Lendário. Pau de Ferro Lendário. Pau de fogo, é pau de fogo, pô. Ah, calma. Ué, deixa eu... Posso errar em paz, não, velho. Ele tá muito brabo, velho. Pau de Ferro Lendário. Pau de Ferro Lendário. Cara, o guerreiro, mano, ele não quita. Ele não quita, ele é... Pau de Ferro Lendário. Pau de Ferro Lendário. Tem um bloco aqui, eu tenho um bloco só. Tem um bloco aqui, eu vou dropar. Pau de Ferro Lendário. Pau de Ferro Lendário. Tem que pegar o carro e vazar extremamente rápido. Bora. Certo. Deu IK. Sim, velho, é absurdo. Alguém clipou, mano? Foi absurdo aquilo, velho. O bicho sumiu, velho. Ele sumiu. Não para, né? Coitado desse bicho, mano. Pô, se liga, mesma coisa, ó. Tem que pegar nada, mano. Mesma coisa, ó. Ele pode botar o flautista no pátio da mansão ou na ponte. A gente já perdeu uma partida há 10 mil anos atrás. Quando o cara botou em cima da ponte, ninguém estava lá por perto. Fique esperto. Ele vai fazer as duas coisas. Primeiro ele vai botar na mansão e depois na ponte. Ou na ponte e depois na mansão. Vai ser um dos dois aí. Vai ficar esperto aí. O balzinho aqui. A fogueira é prioridade agora, viu? A fogueira é da esquerda aí mesmo. Tem mais perto. haben, umaefá-la. Eu vou levantar. Hormer, Se tiver, eu dropa aí. Tenho seis. Vou dropar seis aqui na fogueira. Valeu, valeu. Alguém mais tem aí, não? Caralho, você perdeu na minha cara, filha da puta. Olha ali embaixo, tá perdido. Bora, não dá pra gastar muita bala aqui com ele, não. Ah, tinha uma fogueira na esquerda. Não precisa descer, velho. Não começa a tanta espotaria aí, velho. Só desce se... Se cair alguém ou alguma parada. Os bichos iam todos nascer lá embaixo. Quem vai atirar? Eu tirei, tem que tirar. Tu sabe onde tá? Tá dentro da mansão, velho. Não, tá aqui atrás da mansão. Já achei, já achei, já achei. Nossa, tem muito bicho dentro de mim. Tirou? Tirei, tirei. Me caiu. Deu? Ah, eu já vou lá na fogueira lá de baixo, velho. Eu não vou arriscar deixar esse cara me possuir. Eu não vou lá na fogueira. Os bosta aqui, bolsa aqui. É, o bosta aqui, bolsa aqui. Do longe. Aqui, veio ele aqui longe. Não é. Rotando. Morreu. É, você tem um monte de bala de dois pra cá? Onde? 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 Eu preciso texto, eu precisoículo. Eu não posso usar meu portátil pra ajudar, mano Preciso de cura também Relax, a cura E a menina Cara, eucio de teras nem preciso se preocupar com a sua vida Ai, vamo flauta Você esperou, você esperou Agora dá pra descer, agora tem que descer, na verdade. Ele já tá lá pra focar o livro, ó. Vou botar a cura no meio aqui. Provavelmente vai ser o flauta na ponte agora, tá? Eu vou ficar lá embaixo da ponte já esperando. Ou tu quer ficar por aí? Nem vai precisar, ele tá desesperado. Eu acho que você tem que ficar no livro, porque daí deixa que eu te... Boss, boss, boss. Boss, boss, boss. Não pegou tudo, velho. É que eu tava muito longe. Botou bossa pra desfilar, levantou a mãozinha. Eu vou chutar o bossa, eu vou chutar o bossa. Pera aí, olha só, eu chutando o bossa. Já dá, valeu pelo Paulo, velho. Seja bem-vindo. Tá. Vim, tem bala aí, velho? Tô só com mais 11. Vem? Não, não tenho. Eu vou dropar tudo que eu tenho aqui. De bala, tá? Não choque. Tem amarelo? Ah, não, peguei já. Agora... Dá pra deixar ele sonhar um pouquinho com esses flautas. Não, eu não vou deixar não aqui, ó. Também foi aqui, vou dropar aí no livro. Você não deu 100k de dano nessa parte dele, eu sou maluco. Acho que... Cipar não vai dar, porque foi meio rápido ela até. Ah, maluco. Fiquei eu, porra. Entendi. Pau de ferro lendário. Pau de fogo? Cara, eu tô insistindo no ferro, velho. Pau de fogo lendário e é muito quente, velho. Como que eu consegui tirar uma print dessa tela final aqui? 78k. Tá bom. Sabe que eu estou lá, em espírito.